Não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio Sei o que devo defender e por valor eu tenho e temo que agora se desfaz Viajamos sete léguas por entre abismos e florestas Por Deus nunca me vi tão só, é a própria fé o que destrói estes são dias desleais Sou metal, raio relâmpago e trovão Sou metal, eu sou ouro em seu brasão Sou metal, sobe-me o sopro do dragão Reconheço o meu pesar, quando tudo é traição O que venho encontrar é a virtude em outras mãos Minha terra é a terra que é minha e sempre será Minha terra tem a lua, tem estrelas e sempre terá Quase acreditei na tua promessa e o que vejo é fome e destruição Perdi a minha cela e a minha espada, perdi o meu castelo e minha princesa Quase acreditei, quase acreditei e por honra se existe verdade Existe os tolos, existe o ladrão e há quem se alimente do que é roubo Mas vou guardar o meu tesouro, caso você esteja mentindo Olha o sopro do dragão, é a verdade o que assombra O descaso que condena, a estupidez o que destraia Eu vejo tudo o que se foi e o que não existe mais Tenho sentido já domentes, o corpo que é alma entende Essa é a terra de ninguém, sei que devo resistir Eu quero a espada em minhas mãos Sou metal, raio, relâmpago e trovão Sou metal, eu sou ouro em seu brasão Sou metal, me sabe o sopro do dragão Não me entrego sem lutar Tenho ainda coração, não aprendi a me render Que cai o inimigo então Sou metal, raio, relâmpago e trovão